Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Calma aí gente, vou tentar olhar aqui pra vocês por causa do sol que tá batendo na minha cara, mas roda a vinheta. Bom gente, como vocês já viram aí no título, hoje o vídeo vem dar uma explicação do meu término junto com o pai da Sofia. Eu queria falar que sim, a gente terminou, essa foi a decisão que a gente tomamos não, né gente, eu vou falar a verdade. Eu que resolvi terminar, mas eu tive os meus motivos, né, eu não vou falar o real motivo de eu ter terminado com ele, porque eu acho que a situação ficaria um pouco feia pro lado dele e eu não quero isso de verdade, não vou falar o motivo. Mas se eu terminei, eu tinha motivos, tá? A gente se terminou realmente e da minha parte a gente não vai ter mais volta, gente, porque pra mim, eu sou aquele tipo de pessoa que quando eu venho anunciar algo na internet é porque já tá uma decisão tomada. Até porque já tem um mês que a gente já terminou e eu já falei que eu não quero mais, dessa vez realmente eu não vou voltar com ele. E por isso que eu vim aqui dar esses esclarecimentos pra vocês, né, porque como a gente realmente já definiu que a gente não vai mais voltar, eu resolvi vir aqui expor pra vocês, né, até porque vocês fazem parte da minha família, da família dele, você está aqui desde quando a gente não tinha nada, vamos dizer assim, né. Então, eu acho que vocês deveriam ter essa resposta. Bom, muitas pessoas vão falar, tá? Mas agora que vocês estão vendo a situação, você vai e termina com ele. Bom, gente, o que acontece é o seguinte, quando a gente não está firme em um relacionamento, não adianta a gente manter só por bens materiais, né. E ainda mais se esses bens materiais foi só uma pessoa que meio que conquistou. Não vou desvalorizar ele, falar que ele não me ajudou em nada, porque ele ajudou sim, tá, gente. Ele foi uma pessoa maravilhosa na minha vida, me deu a minha filha, a minha pititita que tá até me mexendo do som. Só que em questão de tudo que a gente conquistou juntos, vamos dizer que foi do meu suor. Porque se vocês pararem bem pra ver o passado, ele não postava vídeo no YouTube, ele postava quando ele quisesse, ele não aparecia no Instagram pra trabalhar. Era sempre eu ali postando vídeo todos os dias, fazendo publi no Instagram. E acabou que o meu carro, eu que comprei a moto dele, eu que comprei a casa, ele ajudou sim, só que foi com uns 2, 3 mil. E essa casa aqui, gente, eu gasto, por incrível que pareça, com os móveis e com tudo que tem dentro dela, eu gastei mais de 100 mil já com ela, por porra incrível que pareça. E tipo, gente, bens materiais, vamos dizer, que foi tudo eu que conquistei. Isso não me dá motivos pra largar ele de mão beijada sem nenhuma coisa, né. Eu sim, dei uma quantia boa de dinheiro pra ele, o bastante, pra ele comprar todos os móveis dele, pra ele alugar uma casa, deixei a moto com ele, tipo, a moto foi eu que comprei, mas eu deixei com ele assim mesmo, não pedi de volta. Então, muitas pessoas estavam me julgando em questão a isso, falando que a gente tinha conquistado tudo e tinha deixado ele sem nada. Eu não deixei ele sem nada, tá, gente? Dei muita coisa pra ele, inclusive. Mas é isso, gente. A gente terminou, a gente não tem mais volta. E eu acho que vocês deverão entender que as coisas acontecem. Ele brigava... A gente... Ele não, né? A gente brigava muito um com o outro por coisas bestas. Querendo ou não, o Maxiano, ele é mais infantil que eu, pelo motivo de quê? Homem amadurece muito, demorou muito pra amadurecer. Já a mulher, não. Ainda mais eu que virei mãe, eu acabei amadurecendo muito rápido. Eu comecei a ter uma visão de vida que ele não tinha. Ele era muito pra baixo, vamos dizer assim. Se eu falava que daqui três anos eu queria estar muito rica, ele virava pra mim, não, você não vai conseguir. Tipo, me desmotivando. E isso acabou mexendo comigo, né, gente? Porque na minha visão a gente deveria ficar com alguém que quer os mesmos objetivos, o mesmo patamar de vida. E uma pessoa que te incentiva, que te joga pra cima. E ele não era essa pessoa. Além de tudo, a gente brigava muito. E pra manter o relacionamento, gente, não basta ter somente amor. Tem que ter respeito, tem que ter várias coisas, tá, gente? Várias coisas. E várias coisas levou eu tomar essa decisão de terminar com ele, tá? Eu não vou falar o motivo que aconteceu. Porque, igual eu falei, eu não acho que isso seria legal. Mas eu queria vir aqui só dar esse esclarecimento mesmo pra vocês. Que, realmente, eu e o papai da Sofia terminamos, tá, gente? Mas essa não foi uma decisão que a gente tomou junto e tal. Porque eu sempre falava, vamos terminar? Ele insistia. E eu continuava empurrando com a barriga. Até porque eu amava ele. Não basta somente amar, né, gente? Então, a gente decidiu, né? Eu decidi terminar com ele. Por mais que eu já tinha falado, Maxiano, vamos terminar? Ele falava que não, que me amava, que a gente deveria tentar. E eu continuava tentando. Só que chegou um ponto que eu olhei pra mim mesmo e falava, não, cara, eu não tô feliz desse jeito. E... É melhor a gente dar um fim. Porque uma coisa estava acontecendo bastante. Calma aí. Calma. Erros de gravação. Calma aí, Sofia. Porque uma coisa, gente, é tipo assim. Calma. Porque, tipo, quando as pessoas não têm o mesmo objetivo de vida que a gente, a gente acaba ficando um pouco pra baixo. E era isso que estava acontecendo. O Maxiano meio que... Meio que me fez parar de gravar vídeo todos os dias. Por quê? Porque eu ver ele ali à toa, sem fazer nada, me deu aquela vontade de ficar à toa ali sem fazer nada. Entendeu? Porque eu achei que alguém ia pagar as coisas pra mim. Só que não era assim que acontecia, entendeu? E é isso, gente. Eu não quero ficar, sabe, nesse assunto. Foi eu que terminei, tá? Eu resolvi terminar. Porque eu realmente não estava feliz nesse relacionamento. Estava vendo que estava prejudicando a minha filha. Vendo a gente brigando assim todos os dias. E... Querendo ou não, a gente acabava falando alguns palavrões feios na frente dela. E a gente acabava brigando bastante por bastante coisa. E, enfim. Resolvi tomar essa decisão. Terminamos. E é isso, gente. Eu não queria ficar entrando muito em detalhes aqui. Porque eu falei. Só queria vir aqui dar meio que um esclarecimento pra vocês. Mas não entrar em detalhes, né? Até porque isso é algo que tem que se resolver entre eu e ele. E a gente já resolveu. A gente já acabou esse assunto. E a gente não tem mais volta, tá? Mas é isso, tá? Mas é isso, tá, gente? Só para dar esse esclarecimento aqui pra vocês mesmo. Ah, agora eu tô morando sozinha aqui com a Sofia. Sofia, entre aspas, né? Porque, como vocês sabem, o meu pai, ele vem aqui pra cá de vez em quando. Então, eu não tô totalmente sozinha, vamos dizer assim. Meu pai vem aqui sempre aqui ficar comigo. Mas é isso. Tá só eu e a Sofia aqui mesmo, por enquanto. Vocês vão perguntar bastante se a Sofia sentiu, né? Porque como já tem mais de um mês que a gente terminou. Até que a Sofia não sentiu muito assim, não. Até porque o pai dela pega ela sempre, né, gente? Sempre o pai dela tá pegando ela. Não é todos os finais de semana, mas quando dá, ele vem e pega ela, né? Eu levo ela lá pra ele e tal. E é isso, tá? Ela tá até aqui, ó, comigo aqui. Tá desenhando, né, Flo? Fala assim, oi. Fala assim, oi. Fala. Fala assim, oi. Fala assim pro pessoal, oi. Fala, Sofia. É. Ela tá desenhando ali, gente. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu acho que quem gosta da gente, de verdade, não vai ter gostado desse vídeo. Mas, enfim, né, gente? É isso. Minha vida tá muito corrida ultimamente. Por isso que eu dei uma sumida aqui do YouTube. Mas eu vou tentar sempre postar vídeo aqui pra vocês, tá? É isso, então. Um beijão pra vocês e tchau.